Programa Fala Cabrobó, informações atualizadas no esporte amador, saúde, cultura, educação, política, o dia a dia da cidade. Programa Fala Cabrobó, com Tony Bahia. Oferecimento Cabrobó Construção, economia de verdade. Casa das Cordas, Zemário Autopeças, Edésio Copiadora e Gráfica Rápida, Lojas Aquarela Móveis, Tenório Car Multimarcas, Mercado de Bebidas, O Geladão, Vereador Dinsaraiva, LC Autopeças e Serviços, Barnar Russo, o Homem do Campo e Dr. Lucas Novaes. Programa Fala Cabrobó, hoje segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Vamos com as primeiras informações de hoje. Olha, o vereador Tony Rocha, que deu uma entrevista à nossa reportagem, o mesmo falou sobre sua preocupação com Covid-19, falou também um pouco do seu trabalho. Tony Rocha, concedeu essa entrevista através do WhatsApp. Bom dia, amigo Tony Bahia. Sobre a sua pergunta, amigo, como é que está o combate com Covid-19 aqui na cidade de Cabrobó, e como um dos trabalhos dos profissionais da saúde, que a gente tem acompanhado aqui um empenho muito grande dos profissionais da saúde para fazer com que esse vírus não chegue à nossa cidade. Hoje aqui a gente pode ver que na ABR, na entrada da cidade, a gente já tem bloqueios sanitários para testar a febre do pessoal que vem de outras cidades, que vem entrar aqui na nossa cidade, para saber como é que está a saúde desse pessoal. Então, essa atitude já dá uma tranquilidade aos moradores na nossa cidade. Então, a equipe de saúde, a gente está aqui nesse momento, a gente só tem de enaltecer o trabalho deles. O nosso dia a dia, o nosso trabalho continua. Continua porque a gente não pode se ausentar nesse momento. A Tânia Vereadores apenas fechou para o atendimento ao público, mas interna, ela continua, as reuniões continuam, remota por vídeo, mas continua. O nosso trabalho diário, de sempre estar buscando recursos fora do município, eles continuam. É claro, de uma maneira também remota, mas às vezes há necessidade de a gente estar no pé da conversa, porque, como você sabe, a dificuldade é grande e é imensa de conseguir recursos nos jogos estaduais. Mas, principalmente para nós, que somos de cidade pequena, de porto pequeno, é difícil. A gente, se não estiver no pé da conversa, não sai. Então, a gente tem ações aí, que já implementadas através de deputados que nós apanhamos, ações que hoje contribuem muito para o nosso combate ao Covid-19, porque foram várias ações destinadas para a saúde, a qual equipamos o Hospital Municipal, a qual conseguimos ambulância para a Rede Municipal de Saúde. Então, essas ações continuam. Então, a gente está continuando e trabalhando, tentando buscar um horizonte para que, quando sair dessa pandemia, a gente possa dar alegria ao nosso povo, através de ações que verdadeiramente vão contribuir para o alavancamento e o crescimento da nossa cidade. Essas são as minhas palavras. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela oportunidade, Tânio Bahia. Obrigado, vereador Tony Rocha. Muito obrigado a vocês. TV Tânio Bahia, notícias do programa Fala Cabro Abó. A pré-candidata, vereadora, a Liliane Saraiva. A Liliane é MDB. Ela apresentou aí a sua logomarca oficial para a campanha. Uma logomarca muito bonita, tudo a ver com a Liliane, né? E ela falou, viu o WhatsApp com a nossa reportagem. Bom dia a todos os ouvintes do Fala Cabro Abó. Bom dia, Tânio Bahia. Sou o Liliane Saraiva, sou pré-candidata à vereadora do município de Cabro Abó. Minha logomarca da campanha, ela foi pensada com muito carinho por mim. Desde as cores escolhidas, rosa com lilás, que mostram muito da minha essência. E assim como na logo, que traz no topo, do coração, duas pessoas. Essas pessoas, ela representa a população cabroboense. Logo abaixo, temos uma mão estendida, que é exatamente o que busco fazer. Ajudar a todos que confiam e acreditam em mim, nessa caminhada. Eles juntos, formam o coração, que é justamente a somatória de tudo o que busco. Promover e também o que sinto por esse município e pelas pessoas que aqui habitam. Que é muito amor, né? Já tenho 23 anos, que trabalho como professora. Sou funcionária pública e vivo aqui a Cabro Abó há 40 anos. Programa Fala Cabro Abó. Vamos rápido intervalo e volta em seguida com mais informações. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivasso. Eu mando um abraço para Fábio Miguel. Volto daqui a pouquinho, logo após os comerciais. Em Juazeiro Bahia, você tem Casa das Placas. Casa das Placas. Fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade. Venha nos visitar. Estamos localizado na Rua da Lagoa, número 135, no bairro João 23. Juazeiro Bahia. Se preferir, ligue 74 988 15 6963. Walter Ramos e Wagner Fonseca. Esperam por você. Casa das Placas. Para cuidar do seu carro, peças e acessórios têm que ser de qualidade. E para isso, você conta com serviços de Zemario Autopeças e Acessórios. Garantia, melhores preços e facilidade para você cliente. Zemario Autopeças. Também oferece pneus, alinhamento e balanceamento digital e troca de óleo. Na compra do óleo, a troca é grátis. Descontos especiais à vista ou, se preferir, parcele no cartão ou cheque. Zemario Autopeças. Peças e acessórios para todas as marcas, veículos e modelos. Avenida Nilo Coelho. As margens da BR-428, aqui em Cabrobó. Telefone 3875... Programa Fala Cabrobó. Já de volta aqui do estúdio do Programa Fala Cabrobó, vamos com mais informações. Vamos com o giro de notícias pela cidade de Cabrobó. Cabrobó, Pernambuco, no combate ao coronavírus. Cabrobó é um município pernambucano que fica na região do sertão do São Francisco. Até o momento, não há nenhum caso de coronavírus na cidade. O boletim oficial da Secretaria Estadual de Saúde consta uma confirmação. A pessoa infectada pelo vírus está em tratamento no Recife há quase dois meses. Por essa razão, mesmo essa pessoa sendo natural da cidade de Cabrobó, Pernambuco e com domicílio na cidade, é importante deixar bem claro que a contaminação disseu possivelmente no hospital da capital pernambucana. A Secretaria Municipal de Saúde de Cabrobó vem intensificando ações no combate à pandemia do novo coronavírus. O trabalho da titulada pasta Online Torres está sendo merecedor de elogios de pessoas das mais diferentes segmentos da sociedade. Lideranças da política local e da região, lideranças comunitárias do município e profissionais da área de saúde. tem comentado sobre as ações da Secretaria de Saúde do município sertanejo e em especial da desenvoltura da própria secretária Online Torres. Programa Fala Cabrobó. Em cada momento um ato, em cada ato um pensamento, em cada pensamento uma saudade, em cada saudade uma história, em cada história uma aventura, em cada aventura uma lembrança, em cada dia um livro, em cada livro um porquê, em cada porquê uma resposta, em cada resposta uma vida, em cada vida um saber, em cada saber uma certeza. Eu tenho a certeza de que você é uma ótima prima. Parabéns pelo seu dia. Que Deus te proteja nesse seu aniversário com muita sorte, paz, saúde e alegria. E mesmo nos momentos mais difíceis e inevitáveis, que você possa contar com Ele, que é o verdadeiro amigo de todas as horas. E se os degraus da vida estiverem difíceis de subir, segura na mão dEle, que com certeza encontrará forças necessárias para prosseguir. Feliz aniversário, prima! O programa Fala Cabral Boa, desta segunda-feira, vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência. Deus, muito obrigado por mais um programa realizado. O Senhor tem nos ajudado até aqui. Nós agradecendo, nós da equipe da TV Tony Bahia Notícias. Muito obrigado a você. Volto amanhã. Se assim, o bom Deus, o Criador dos Céus da Terra, nos permitir. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri